Olá! Seja bem-vindo ao Paisageando! Se há um móvel que deixa qualquer cantinho do lar super charmoso, é o aparador. Ele é considerado uma peça bastante funcional e combina com vários estilos decorativos. No vídeo de hoje, vamos mostrar alguns modelos e formas de incorporá-lo ao ambiente. Se você gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, inscreva-se e deixe seu like. Nós agradecemos imensamente! O aparador é um móvel simples e elegante, geralmente formado por uma base e um tampo. É comum encontrarmos modelos com prateleiras ou gavetas, o que torna o item mais funcional. A principal finalidade deste mobiliário é servir como suporte para outros objetos, principalmente os decorativos. Por ser estreito, ele ocupa pouco espaço e cabe na maioria dos cômodos, inclusive em ambientes menores. Quanto ao seu posicionamento, o ideal é estar situado junto à parede. Sobre o aparador, você pode pôr um abajur, vaso, espelho, quadro ou qualquer outra peça. Na parte inferior, ponha cestas, puffs e até pequenos baús. A dica valiosa é priorizar o equilíbrio. Portanto, não coloque várias peças decorativas. Isso pode causar um certo incômodo visual. O aparador é perfeito para o hall da entrada da casa, pois propicia fácil acesso para apoiar objetos como carteira, bolsa, chave do imóvel, chave do carro e tantos outros. Na sala de estar, o aparador pode destacar alguma parede vazia. Além disso, o móvel pode servir para camuflar as costas do sofá. Ele também pode ser utilizado na sala de jantar, corredor, quarto, banheiro e até na varanda. Usá-lo para dividir ambientes é outra boa ideia. Existem modelos para todos os gostos. O importante é escolher um que enalteça seu estilo favorito. Por exemplo, o aparador de madeira pode ter um design mais rústico ou mais moderno. O que vai determinar o estilo é o acabamento de cada peça. Assim como a madeira, o ferro transmite bastante rusticidade. O aparador feito com esse material também pode marcar o estilo industrial na decoração. Se você deseja algo bem discreto e moderno, o aparador de vidro é uma boa alternativa. O aparador espelhado tem uma pegada mais moderna. Além disso, ele consegue ampliar o ambiente. Para espaços pequenos, é uma ótima opção. A decoração ganha um ar descontraído e iluminado com o aparador laqueado. É inquestionável a versatilidade dos aparadores. Afinal, eles se adequam a qualquer ambiente, independentemente do tamanho ou estilo. E você, tem um aparador ou pretende ter uma em casa? Queremos saber, hein? Forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!